Os 5 erros gramaticais mais comuns na redação do Enem. Oi, meus alunos de Redação Online! Tudo bem? Bem-vindos ao canal! Esse é o canal Redação Online, um canal cheio de dicas de redação e dicas de português pra você. Eu sou a professora Shai, professora de língua portuguesa, e hoje eu quero te ajudar com os erros de português, erros gramaticais mais comuns na redação do Enem. Então, além de a gente ter toda a questão de repertório, alusão, argumentação, entendimento, compreensão, é necessário que você se atente a alguns pequenos detalhes gramaticais que fazem muita diferença na redação. Então, eu alinquei aqui os 5 erros mais cometidos pelos Enemzeiros aí, tá? Pra gente começar, a primeira situação no Enem mais errada são essas duas pequenas palavrinhas. Onde e aonde. Shai, mas parece tão simples e o pessoal erra? Erra? Erra por quê? Vamos ver assim, ó. Onde significa local fixo, tá? E aonde precisa de um verbo de movimentação. Então, eu digo assim, onde você está aqui, parado, local fixo, e eu digo aonde você vai. Dessa parte, é um pouquinho tranquilo, beleza? Beleza. Qual é o erro que acontece, então, na redação do Enem? Utilizar o onde, tá? Para indicar no qual, na qual, a qual, fazer referência, beleza? Por quê? Quando você está na redação do Enem, você não está dando localização. Olha só, observe esse exemplo aqui. O governo divulgou nota onde falava sobre corrupção. Então, esse onde realmente é um local? É o advérbio de local que significa a palavra onde? Não. A gente deveria utilizar o quê? A qual, na qual. O governo divulgou nota. Na qual, na qual o quê? Na nota, né? Falava sobre corrupção. Então, é importante que você olhe para o advérbio onde e perceba que ele significa somente localização, tá? O aonde não é muito utilizado porque o pessoal não costuma colocar aonde para fazer essa referência. Mas a palavrinha onde faz muita diferença. Então, troque por a qual, no qual, na qual. Lembrando que onde é só local mesmo, tá? Um local específico, endereços. Segundo termo, mais errado, também na redação do Enem, essa palavrinha simples, através. Chay, como que a gente usa o através e como que a gente erra o através, né? Através é só de atravessar, tá? Passar pelo meio mesmo. E, na redação, muitos acabam utilizando o através no lugar de por meio de, tá? Por meio de. Quando que eu uso por meio de e por que eu não uso através de, tá? Primeiro que atravessa é só realmente atravessar, atravessamento. Passar por algo, atravessar a rua. E o por meio de é a maneira como algo acontece. Então, eu vou dizer que por meio de recursos o governo conseguiu colocar determinado projeto em prática. Por meio é a maneira como ele conseguiu, não é através do recurso. Por quê? Porque ele não atravessou o recurso. Isso faz você perder ponto na questão semântica, né? Uma vez que aquela palavra que você está escrevendo não é, de fato, o que você quer dizer. Então, você acaba sendo aí pontinhos descontados, tá? Então, cuida muito com o através de, já que é muito utilizado também. Ainda na sequência do através de, tem outra palavrinha simples e errada. Mesmo. A palavra mesmo, mesma, mesmos, mesmas e suas variações, significa igual a, tá? E não faz referência. Eu chego no elevador e tem lá. O mesmo encontra-se parado. Não, ele encontra-se parado. O elevador encontra-se parado, tá? Eu só utilizo mesmo, mesma, quando eu quero dizer que eu tenho uma cópia. Eu digo, comprei, né? O mesmo que você. Eu digo, utilizaram o mesmo recurso que a educação. Utilizaram recurso igual a educação, tá? Então, mesmo não serve de referência. Eu mesma fiz. Não, eu fiz. Você perde aí tanto a questão semântica, porque a palavra não tem esse significado, tá? Quando você usa errado o pronome, então, causa um caos dentro da sua redação. Eu fiz. O governo fez. Não, ele mesmo fez, tá? Mesmo somente para quando você utilizar uma referência de palavra igual. Utilizamos os mesmos recursos, tá? Utilizou a mesma fonte de renda. Uma fonte igual ou uma única fonte, tá? Não para fazer referência a pessoas ou a coisas, só reforçar que aquela pessoa fez ou aquele recurso foi utilizado. Não, somente para referência de igualdade. O quarto erro e o erro mais dolorido para professores de português e para o seu corretor é confundir o mais com o mas. O mas sem o i, tá? Dá até um nervoso. O mas sem o i, ele significa porém, contudo, entretanto, no entanto. Ele é um daqueles conectivos que você vai lotar a sua redação de conectivo, porque você já sabe, inclusive, que depois de cada ponto final, você começa o parágrafo seguinte com um conectivo e eu já te ensinei isso, tá? Mas, ó, veja bem, esse conectivo é o mas e não o mais, porque mais com i é o oposto de menos. Então, você vai utilizar quando for soma, Chai. Só quando for soma, Chai? Só quando for soma, quantidade, e nunca quando for adversão, contraposição. O conectivo da sua redação é o mas, contudo, porém, entretanto, no entanto, mas, beleza? Isso aí perde ponto não é legal, perde ponto conectivo, perde ponto sintaxe, perde ponto semântica, perde muito ponto e demonstra total falha no seu conhecimento linguístico. Então, por favor, cuide muito com o conectivo mas e nunca coloque mais. E a quinta que você precisa tomar cuidado é também uma única palavra, que é a palavra CADA. A palavra CADA vai fazer papel de adjetivo e precisa ser especificada. Eu digo assim, Ai, gostei disso, quero um de CADA. Não. Quero um de CADA modelo, quero um de CADA tamanho, quero um de CADA o quê? Ok, na sua informalidade, você consegue falar o CADA, né? Ai, gostei, quero um de CADA. Porque existe uma fala anterior ali do emissor, do receptor, que vocês estão se entendendo. Mas na sua redação, você precisa sempre especificar o que significa a palavra CADA. Então, ela sempre tem que vir com uma especificação, né? O governo vai trabalhar em cada projeto com afinco, né? Ou o governo deveria, pelo menos, trabalhar em cada projeto com afinco. Então, você precisa especificar, tá? Cada uma das utilizações da palavra CADA. Se não, você também tem um grande erro aí e não fica bonito na sua redação. Está sim entre as cinco palavras mais erradas. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessas cinco palavrinhas, cinco termos, cinco contrapontos aí, que vocês não podem arrear na sua redação. São pequenos detalhes que fazem a diferença. A redação não é formada só por gramática, mas você também não pode esquecer a gramática em muitos momentos. É necessário, sim, dar uma atenção, principalmente, à etimologia da palavra, ao significado, se ela, de fato, cabe naquela construção e faz sentido. Para que você não tenha aí menor pontuação do que poderia ter com uma simples troca. Não esquece de ativar as notificações, se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que você acompanhe sempre as nossas novidades, os nossos vídeos. Tem muita dica boa de redação aqui no canal para você. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!